Música E aí, vocês aqui? E antes que você se pergunte se eu sou esse leão, não, eu não sou esse leão. Esse é meu personagem e o nome desse jogo se chama Long. É um jogo chinês, baseado na história chinesa, na arte marcial chinesa. E eu estou tentando trazer ele para o online. Ele já está online, obviamente. Ele já está hospedado em um servidor nos Estados Unidos. Então, ping média de 100 a 130. Que estou utilizando para deixar online para teste. Quem quiser jogar já pode, porque ele não está 100% traduzido. Você pode ver que tem NPC que ainda está com título em chinês. E os outros que estão com título em inglês. E eu estou portabilizando todos eles para tentar pôr a maioria das coisas em português. Como eu havia falado, o Long, baseado na arte marcial chinesa. Não tem classes distintas. Mago, assassino, como vocês, na maioria dos MMOs. O que define a classe do personagem é a arma. Não, literalmente, a classe que você está usando. Então, basicamente, quando você está na tela de criação do personagem, você vai criar só o personagem. Então, como é que funciona a classe? Você pode utilizar duas armas ao mesmo tempo. Então, tipo, você pode ver que meu ataque básico está definido como uma lança. Mas, quando eu aperto E, ele muda para minha arma secundária. Foi isso que eu escolhi. Então, você pode ver que tem umas skills. Ok, mas as skills são baseadas na arma que você usa. Então, tem sword, sabre, bow, tatzian, healing. Então, basicamente, pelo que eu entendi, você escolhe entre três armas de porrada, quatro armas de porrada. E o resto seria suportes, né? E aqui, você vai pagando. Depois do tempo que você vai upando, você vai ganhando pontos. E você vai distribuindo nas skills da arma que você quer focar. O jogo é baseado em Quest. Quest tem sistema de IPK. E, pelo que eu entendi, o sistema de IPK aqui, ó. Eu já posso habilitar. Training Mod, Dueling Mod. Eu saí de fora das zonas de combate. E agora, aqui, eu ativei o modo de PvP. Você pode ver que meu nome ficou vermelho. Apareceu uma mensagem na tela. E esse aqui é o timing que falta pra mim sair do modo PvP. Então, tem sistema de montarias. Tem sistema de patch. Aqui, vocês podem ver algumas montarias cache. Que tem. Você bota a saída de Leon pra poder usar a skill de chicote e sumonar a montaria. Essas montarias de cache, todas elas, você pode chamar o cara pra subir na montaria. Tem um sistema de patch. Logo no comecinho do tutorial, você vai pegar um patch desse. Você vai poder escolher entre essa plantinha e um gato preto. Na qual ele tem a skill de pegar loot a cada 3 segundos. E de usar um pote pra você, quando você estiver precisando. Pronto. Sistema de DG. Ele tem sistema de DG. De Dungeons. Craft, encantamento. Tem dois sistemas de fashion e de equipamento. Aqui, eu tô com o modo equipamento. Na qual você vê o equipe que você tá. As armas, tudo, joia. Status aqui, o modo fashion. O modo fashion seria as roupas de status. Todos os trajes, eles dão status. Esse traje aqui é Cache. Ele dá... O status que ele dá é Vitality Recovery e Speed. Mas eu tenho o outro traje. Calma, o que você ganha no começo é esse aqui. Ele dá HP, MP. Outra coisa que eu esqueci. Tive que logar contra o personagem. O jogo, ele tem WASD como movimentação inicial. E point e click. Aqui nessa quest, no comecinho, ele vai te dar um bagulho que vai definir o teu estilo de luta, basicamente. E outra. Aqui, a cada tempo que você passa logado, você ganha alguma coisa. Tipo, daqui a 12 minutos eu vou ganhar uma bag. Aí você abre o baú e clica. Para ele abrir, ele vai abrir 5 slots dessa segunda aba. E aí vai abrir. Quem quiser testar os links do download e criação de contas, tá na descrição do vídeo. E é isso aí.